E aí, Biondi? Beleza? Tamo de volta na área, hein? Vamos lá, vamos lá pros assuntos aí desses próximos dias, né, Biondi? Porque aqui o pessoal já sabe, né? A gente senta, a gente traz aqui, escolhe alguns assuntos mais quentes e aí a gente traz. E o assunto que eu diria, Biondi, que é o mais quente é esse daqui que tá na tela, ó. God of War Ragnarok chegou a 11 milhões de cópias vendidas. Tô puxando aqui a matéria direto do GameSpot, né? E a matéria do GameSpot, ela puxou aqui a informação que saiu lá do Twitter da Santa Mônica Studio. Então, direto da fonte. Agora, Biondi, me corrija se eu tiver enganado. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta pra você em vez de você me corrigir. Quando foi que God of War Ragnarok foi lançado? Você lembra? Olha, rapaz, eu não lembro exatamente quando, mas não faz muito tempo, né? Se não me engano, foi o final do ano passado, não foi? Alguma coisa tipo novembro, dezembro, alguma coisa assim? Exatamente, Biondi, exatamente. Novembro, né? Se eu não me engano, ou final de outubro, enfim. Enfim, não tem, não tem nem seis meses. E veja só que interessante, né, Biondi? A gente tem aqui algo que eu já venho falando. Na verdade, a gente já vem falando, já fala isso aqui há muito tempo, né? O carro-chefe da Sony é God of War. Ponto. Não adianta ficar com conversinha, ah, não, Naughty Dog, Last of Us, Unshy, não, não vem com essa conversinha, tá? O carro-chefe é God of War. E aqui, Biondi, a gente tem aqui a prova absoluta. Pra tirar dúvida, né, assim, se ainda tem alguém que tivesse dúvida, com certeza tem, né, aquele fã boiola que quer ser teimoso, aquele cara, né, essa notícia aqui, é pra calar a boca dele. Então, God of War é, sim, o carro-chefe da Sony. Veja só, Biondi, o jogo lança, e veja que é uma continuação, né? A gente até poderia, talvez, Biondi, chamar isso daqui de God of War Parte 2, né? Não sei, é uma indiretinha aí pra alguém? Não sei. Mas o fato é esse, Biondi. O jogo, em menos de seis meses, vendeu 11 milhões de cópias. O quê? Um outro jogo aí, né, também da Sony, não preciso citar nomes aqui, mas esse outro jogo, Biondi, que, de acordo com o fã boiola, é o melhor jogo de todos os tempos, esse jogo, o melhor de todos os tempos, demorou dois anos, mais de dois anos, pra chegar a 10 milhões. E aqui já chegou a 11, God of War Ragnarok, God of War Parte 2. E aí, Biondi, tem como argumentar com isso daí? O que você me fala? Surpreendente? Ou realmente não? Era o esperado? Ah, cara, eu não vejo nada de surpreendente nisso. Provavelmente o fanboy vai ver que isso é sócio. Meu Deus, que surpreendente como vendeu rápido. Cara, vamos lá, tá? Vamos dar nome aos bois. A gente vem falando isso há dois anos, mais de dois anos, o quanto que The Last of Us 2 pode ter começado vendendo muito bem, inclusive, na época que ele lançou, ele foi o jogo da Sony que vendeu mais rápido, eu tive mais vendas no pré-lançamento e no lançamento, mas depois disso, por causa do boca a boca e por causa das polêmicas, as vendas do jogo foram lá na PQP, e a gente vem falando isso há um bom tempo, já faz dois anos, e sempre quando a gente fala que, mano, esse jogo não fez a grana que a Sony esperava que ele fizesse, o fanboy sempre vem dizer, ai, é só porque vocês não gostaram do jogo, que vocês querem que o jogo fracasse, mas pode chorar, porque é o melhor jogo de todos os tempos, o mais premiado, tem 897 gostes. Mano, eu caguei se o jogo fracassou ou não comercialmente, a questão não é essa, a questão é, analisando os números, analisando o histórico da Sony, analisando tudo, eu já disse isso um milhão de vezes, esse jogo, The Last of Us 2, não vendeu o que a Sony esperava que ele vendesse, é só você ver o tanto que a Sony investiu, tanto na produção do jogo, quanto no marketing do jogo, tinha a propaganda desse jogo, botou quanto é lado, hypara esse jogo como se fosse a segunda vida de Cristo, e o jogo demorou dois anos pra chegar, a 10 milhões de cópias vendidas, mais de dois anos, enquanto isso, God of War Ragnarok, que eu já disse, olha só como eu sou neutro nessa história, eu nem gosto desses God of War novos, já falei isso aqui um milhão de vezes, eu tô cagando se esse jogo vai fazer sucesso ou não, porque eu nem gosto deles, eu prefiro os God of War antigão, porra louca, mas já que estamos falando de números e analisando os fatos friamente, a questão é, você tem dois produtos, certo? Dois produtos, vamos lá, agora vamos fazer uma análise neutra, certo? Temos dois produtos, os dois produtos foram extremamente caros de se fazer, tiveram um investimento enorme, tanto em propaganda, quanto em produção, inclusive eu diria que um desses produtos teve muito mais grana de propaganda do que o outro, mas isso daí já é outro assunto, enfim, temos dois produtos, um desses produtos demorou dois anos para vender 10 milhões de exemplares, e o outro produto, produto B, digamos assim, ele demorou 4 meses mais ou menos, vamos dizer 5, vamos colocar um número mais alto, vamos jogar para cima, 5 meses para vender 11 milhões de exemplares, qual desses dois produtos você acha que fez mais dinheiro? Lembrando que, um produto, quanto mais tempo ele passa no mercado, menos ele vale, certo? Tirando o carro da Corolla e jogos da Nintendo, a maioria das coisas desvaloriza, e o próprio The Last of Us 2, muito pouco antes, muito pouco depois do lançamento, já estava com um monte de promoção, tinha a loja dando de graça o jogo, de brinde, e, então assim, esses 10 milhões de cópias, que o The Last vendeu em dois anos, não foi a preço cheio, até agora, God of War, ainda está em preço cheio, e já passou dos 11 milhões de cópias, então você vai querer me dizer, que The Last of Us 2, é um sucesso de comércio equiparável, ao que a Sony esperava, de God of War, dele, considerando o número de vendas, que God of War está tendo, e vamos lá, de novo, vamos analisar os fatos, os dois produtos, são muito similares, são duas sequências, de jogos que fizeram muito sucesso, o primeiro The Last of Us 2, é um sucesso enorme, vendeu, para lá de 20 e tantas milhões, de cópias, provavelmente, essas alturas, já estão na casa dos 30, se juntar com o remake, vai passar mais ainda, remake entre aspas, e God of War também, o primeiro God of War, fez um sucesso gigante, foi tipo, mesma coisa, tipo 20, 30 milhões de cópias aí, vendidas, então, você acha mesmo, que a Sony não esperava, que The Last of Us 2, tivesse mais ou menos, a mesma performance, de vendas, que God of War, Ragnarok, você acha mesmo, que a Sony, que a Sony ficou satisfeita, com The Last of Us 2, chegando a 10 milhões de cópias, em dois anos, enquanto God of War, Ragnarok, chegou a 11, em cinco meses, de novo, é fato cara, é análise de números, e fatos, eu não estou aqui, torcendo para o jogo fracassar, eu caguei, se o jogo fracassou, inclusive, já falei, nem gosto do God of War, novo também, prefiro os antigos, caguei, se fracassou ou não, só estou falando, são dois jogos similares, duas das franquias, carro-chefe, da Sony, que são sequências, de jogos, altamente bem sucedidos, uma vendeu, 11 milhões, em quatro, três, cinco meses, e a outra, vendeu 10 milhões, em dois anos, qual você acha, que a Sony, está mais satisfeita, com os resultados, qual você acha, inclusive, que a, qual dos dois resultados, você acha, que se assemelha mais, ao que a Sony, esperava, dos resultados, comerciais do jogo, mano, é fato, é simples análise de números, não tem famboyolice aqui, é só análise crua, e dos fatos, e dos números, e do que a gente conhece, dos negócios, de business, essa caceta, dessa indústria, só isso. Falou tudo, Biondi, falou tudo, é exatamente isso daí, eu vou até mais além, tá, eu vou até mais além, vamos só, já que a gente, o assunto aqui agora, o Warhagdarov, que a gente está comparando aqui, com o melhor jogo, de todos os tempos, vamos só fazer, uma última comparação, é, o The Last of Us 2, quando ele foi lançado, ele bateu o recorde, e foi o jogo, exclusivo da Sony, que mais vendeu, no lançamento, né, o lançamento, considera-se, aquela janela, da primeira semana, então ele bateu o recorde, então assim, é, a gente até pode dizer, que houve, um maior hype, pro lançamento, de The Last of Us 2, eu posso estar enganado, tá, eu não lembro, de ter visto, uma notícia, que fala, que no lançamento, na primeira semana, God of War, Ragnarok, bateu esse recorde, eu não lembro. É, na verdade, na verdade, na verdade, quebrou sim, mas não foi por muito, tá, o The Last, o The Last 2, no lançamento, vendeu algo em torno de 4,5 milhões de cópias, e o God of War Ragnarok vendeu algo em torno de 5 milhões, ou seja, até nisso, os jogos são similares, o número de cópias que eles venderam no lançamento é muito próximo um do outro. Ok, então tá aí, tá aí a resposta, tá, então realmente, como você falou, Biond, é muito similar, tá, então partindo dessa ideia, né, de que os dois são muito similares, existia, digamos assim, praticamente o mesmo hype, pessoalmente, tá, pelo que eu observei, eu ainda diria que existia um hype maior pro The Last of Us 2, não sei, talvez essa é uma uma visão que eu tive, tá, que eu tive, não sei. Mas a gente não foi os únicos que teve essa visão, não, eu lembro até hoje de um vídeo que a gente fez na época que tava pra sair o God of War Ragnarok que a gente tava falando, pô, mas cadê as propagandas desse jogo? não tem gameplay, não tem vídeo de nada, você lembra disso? Lembro, exatamente, é por isso que eu tô falando, que na minha opinião existia um hype maior pra The Last of Us, mas enfim, enfim, não vamos nem entrar nesse mérito, vamos considerar, Biond, que os dois jogos tiveram um hype parecido, parecido, e aí, eles vendem quase a mesma coisa na primeira semana, no lançamento, e aí, um produto para de vender, demora dois anos pra ter uma atualização nova de número, né, que aconteceu lá em setembro do ano passado, mais de dois anos depois, que o New Druckmann atualizou o número, falou que o The Last of Us 2 tinha demorado dois anos e pouco pra chegar a dez, e aqui o God of War depois de quatro, nem cinco meses, a gente já tem aqui uma atualização de onze milhões, então assim, não sei, Biond, eu tô ficando louco, tô ficando louco, isso pra mim, de novo, partindo do posto que os dois geraram o mesmo hype inicial, isso pra mim tá claro, tá claro, quando os fãs, quando os fãs, aquele cara que realmente vai lá, gasta o seu dinheiro suado, trabalhou pra economizar uma grana, pra ir lá comprar e jogar, esse cara, quando ele sentou ali e começou a jogar o jogo, em um jogo ele teve decepção, no outro jogo ele teve felicidade, pra mim, tá claro que é isso daqui, Biond, e aí aquela decepção no The Last, ela foi tão grande que isso começou a gerar aquele boca a boca negativo e tá aí, o resultado tá aí que a gente conhece, então, é assim, eu sei que você, né Biond, você realmente não gosta do Guarovar que na roca, a gente já falou isso aqui, não é novidade pra ninguém, então talvez você não tenha nada contra, eu tenho, eu vou mais além, eu quero sim que The Last of Us 2, quer dizer, não é que nem eu quero, porque já foi, né, foi um fracasso, eu falo com todas as letras que foi um fracasso, eu quero, queria sim que fracassasse, e fracassou, tá aí, os números não mentem, mas, Biond, né, eu quero só ouvir o seu último comentário, porque a gente vai entrar num outro assunto relacionado com isso daqui, mas que vai ficar pra um próximo vídeo, né, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que só você termina aí, Biond, de novo, né, eu sei que você quer, né, pô, você não quer falar, você não quer ser muito negativo, mas assim, eu falo com todas as letras, foi um fracasso, você acha que eu tô errado, Biond, em falar isso, ou realmente não, tá, tá bom, né, eu vou concordar um pouco com a sua opinião aí, né, faz aí um, uma análise final, eu tô errado em falar isso daqui, que foi um fracasso mesmo? Eu acho que se você considerar as expectativas da Sony, eu tenho quase certeza de que sim, foi um fracasso. Comercialmente falando, eu provavelmente, o jogo se pagou, então não dá pra dizer que fracasso total ele não foi, tipo, a Sony não deve ter perdido dinheiro com ele, se perdeu também não foi muito, mas a questão é, se você considerar o que a Sony esperava do jogo, aí eu acho que dá pra se dizer que ele foi um fracasso, assim, no mínimo um fracasso de expectativa. Agora, o que eu acho engraçado é que assim, mais uma vez, cara, é incrível, em dois anos, o tanto de coisa que tá sempre saindo pra comprovar a nossa análise de que o jogo foi um fracasso, pelo menos nas expectativas da Sony, tipo, primeiro o jogo ficou um tampão sem atualização de vendas, a gente falando, mano, isso daí tá estranho, a Sony, se o jogo tivesse vendido bem, a Sony já teria atualizado esses números, o fanboys, não, se daí, a Sony não atualiza é número assim, não, aí depois, um pouquinho depois disso, o que aconteceu? O Ghost of Tsushima chegou a 10 milhões de cópias mais ou menos no mesmo tempo que The Last of Us 2, e a gente falando, tá vendo? Um jogo novo, de uma franquinha nova, tá vendendo tanto quanto, tão rápido quanto, no mesmo pique de vendas que The Last of Us 2, aliás, um pique maior, porque o lançamento de Ghost of Tsushima foi muito inferior ao do The Last of Us, o The Last of Us 2, no lançamento, vendeu muito mais que no lançamento de Ghost of Tsushima, então, outra coisa, a gente falou, olha, tá vendo? E o fanboy, não sei o que, aí eu fiz aquele vídeo todo analisando quanto que o jogo ganha, os números, possíveis números de vendas, analisando inclusive coisa de site morto, lá que pegava a player base dos jogos, mano do céu, eu fiz, é incrível, incrível, que toda vez que sai alguma notícia sobre esse jogo, sobre as vendas dele, sobre a performance comercial dele, e também sobre performance comercial de outros jogos, digamos, pares com ele, confirma um pouco mais, sempre tem alguma coisa confirmando um pouco mais a nossa análise, e não importa quantos fatos a gente jogue na cara do fanboy, ele tá sempre, vocês são haters, vocês não sabem de nada, ah sim, o New Druckmann foi lá e falou que o jogo foi um sucesso, você acha que ele ia falar lá que ele foi um fracasso, se não tivesse sido um sucesso? Não, é óbvio que o New Druckmann não ia falar que o jogo foi um fracasso, você é um imbecil, que empresa no mundo que chega e fala, olha, o nosso produto, extremamente hypado, que a gente investiu uma grana enorme nesse produto, ele não performou de acordo com as nossas expectativas, ele ficou abaixo do que a gente esperava, que empresa no mundo vai chegar e falar um negócio desse assim em uma conferência de imprensa em ser um imbecil? A empresa vai demonstrar fraqueza e ela mesmo fazia o preço das ações dela cair porque o fanboy acha que uma empresa nunca jamais mentiria pro público dela, óbvio, por que uma empresa mentiria por causa do produto dela? Não vejo motivos pro New Druckmann chegar lá e não falar a verdade se o jogo fosse um fracasso, fracasso mesmo? Pelo amor de Deus, irmão, você tem merda na cabeça? Você acha realmente que se o jogo tivesse de fato sido um fracasso de acordo com as expectativas da Sony? O Jim Ryan, por exemplo, ele chega lá e fala putz, o The Last of Us não vendeu tanto quanto a gente queria. É óbvio que não, as ações da Sony já estão numa roleta russa, numa montanha russa, aliás, por causa da tanta merda que ela anda fazendo ultimamente, você acha mesmo que o Jim Ryan chega lá e fala olha, nosso produto super hypado que a gente investiu pra cacete não vendeu tanto quanto a gente queria. Pelo amor de Deus, irmão, deixa eu ser burro. E aí